Aqui é uma sala de trabalho colaborativo, em que nós temos a possibilidade através dela compartilhar a infraestrutura do CERMA com também recursos humanos, ao mesmo tempo com 10 outros laboratórios ou SARAS espalhados no Brasil e no exterior. Então você aqui é a sua esquerda, você tem uma tela de projeção traseira que permite você visualizar e modelar utilizando simuladores desenvolvidos aqui no CERMA, com aplicações de análise de risco, com habilidade de modelagem ambiental. Do lado direito você tem uma tela de estereoscopia, que permite você fazer uma visualização bidimensional dos resultados provenientes dos nossos modelos, que foram rodados e quantificados em nosso supercapitalista 7-TeraFox, e através daqui você visualiza e faz uma análise de consequências das decisões necessárias para cumprir, por exemplo, os acidentes que comventura possam ocorrer nas instalações do CERMA que são sempre organizadas. Aqui você também tem duas telas de LCD, em que aparece a visualização dos outros centros de pesquisa, que vão estar conectados online para compartilhar os recursos de infraestrutura, como também a expertise para a solução de possíveis problemas que esteja analisando aqui no centro.